Esses fragmentos são quase que exclusivamente usados na mão esquerda. Agora, quando combinados com oitavas e quarta ou quinta na mão esquerda, na mão direita, eles criam uma sonoridade de grande beleza e oferecem mais uma possibilidade para se conseguir um som mais sofisticado e mais contemporâneo. Essas aberturas deveriam ser usadas na região média aguda do piano. Quer dizer, eu não posso usar isto, que é um dom menor na realidade. Vejam que sonoridade bonita tem, devido à forma em que as notas estão distribuídas. E é muito usada pelo Herbie Hancock. Ele usa muito essa abertura. Na realidade, é composto da nona, a terça menor, a quinta, nona outra vez, quinta e nona. Então, duas aberturas para vocês aprenderem, que é do próprio Herbie Hancock. Agora, outra coisa importante é notar que esses mesmos fragmentos, quando se mudando as tônicas, eles mudam também a sua característica. Então, vejam uma coisa. Este fragmento de Dó maior, Se eu colocar o Dó no baixo, ele é um Dó maior com sétima. Se eu colocar um Lá no baixo, ele pode significar três Lás. Lá menor com sexta, Lá menor com sétima, e Lá menor com sétima maior. Qualquer um deles. Se eu colocar um Ré no baixo, na realidade, ele está soando como um Ré com sétima. O baixista, na realidade, toca o Ré, e o pianista toca a abertura, o fragmento, mas a abertura na mão direita. E ainda, poderia soar, se trocar por um Fá sustenido, veja. Um Fá sustenido, semi-diminuto. Eu sugiro a vocês ouvirem gravações do Herbie Hancock, do Bill Evans, principalmente, e o Inton Carey, que são pianistas que usam e usaram bastante esses fragmentos com essas aberturas na mão direita. Harmonia quartal. Harmonia quartal diz respeito aos acordes formados por quartas justas e ou aumentadas. Até os anos 50, prevalecia os acordes formados por terças. Por volta de 1954, com o advento do jazz West Coast, que era o jazz executado em Los Angeles, San Francisco e Costa West, o saxofonista Jerry Mulligan começou a escrever arranjos para dois sopros, dois instrumentos de sopros, em que prevalenciam os intervalos de quartas. daí, até o presente, as quartas se popularizaram. As gravações de Jerry Mulligan com o pistonista, trumpetista Chet Baker exemplificam bem este estilo. E eu aconselho a vocês, ao estudante que gosta de pesquisar tudo isso, a ouvir as gravações do Jerry Mulligan com o Chet Baker, gravadas em 1954. Existe ainda, é só procurar que encontram. São harmonizações para dois sopros em quartas. Isso, na época, foi uma revolução. Depois, tornou uma coisa natural. Os acordes em quartas são extraídos dos respectivos modos. modos. Por isso, os acordes maiores são extraídos nos modos jônio ou jônicos. Os acordes menores do modo dório, os acordes de dominante do modo mixolídio, os acordes semidiminutos do modo lócrio, os diminutos da escala diminuta. Então, vamos ver como é que se constroem esses acordes. Então, os acordes maiores. Pega-se o modo jônio. Vou fazer com a mão esquerda. Quartas. Qualquer dessas quartas podem ser usadas com os acordes maiores. Uma observação. As quartas formadas sobre a tônica, sobre o primeiro grau. e sobre o quarto grau. Não deveriam ser usadas porque elas contêm o trítono. O intervalo de quarto aumentado, o quinto é diminuto. Ambas contêm o trítono. E nós teríamos, na realidade, um som dominante sobre um acorde maior. o que não é natural. Então, as quartas, os acordes maiores formados sobre a tônica e sobre a quarta não deveriam ser usadas. Todas as outras são possíveis. Os acordes menores são formados sobre o modo dório. Qualquer acorde menor pode ser substituído por as quartas, quaisquer das quartas. Em geral, as quartas não são estruturas que devem ser executadas de forma estática. Quando se toca num dó menor por um ou dois compassos, deve-se mudar as quartas. Não ficar parado em cima de uma quarta apenas. Os acordes de dominante são formados sobre o modo mixolídio. Os trítulos nos acordes menores, semidiminutos, etc., são permitidos porque fazem parte integrante dos próprios acordes. Então, são permitidos. Então, o dominante. O semidiminuto são formados sobre a escala ou o modo o lócrio. E os acordes diminutos não são formados por nenhum em cima de nenhum modo, e sim da escala diminuta. Esses são os melhores acordes. São todos para a mão esquerda. Vamos ver agora os acordes quartais para ambas as mãos. Acordes maiores, todos acordes maiores. Algumas possibilidades. Essa seria uma possibilidade. Observem que estou falando em acordes quartais e de repente aqui apareceu quarta, 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 quarta e terça. então é o seguinte, chamam-se acordes quartais, aqueles acordes em que o número de quartas é sempre maior que o número de qualquer outro intervalo, em geral, intervalo de terça. Então como aqui eu tenho o maior número de intervalos, são quartas, harmonia é quartal. Para os acordes menores, todos os acordes menores, eu posso usar essas estruturas que estarão no livreto. Vão ser colocadas no livreto e vocês vão ter oportunidade de consultar. Qualquer dessas aberturas podem ser usadas contra os acordes menores, qualquer acorde menor, com sexta, menor, com sétima, tríade, com qualquer deles. Os acordes de dominante, todos os acordes de dominante, como exemplo, temos esse aqui, vejam. Vejam que eles estão bem alterados alguns. Aqui eu tenho a sétima menor, terça, décima terceira, nona e quinta. Aqui eu tenho terça, bemol sete, nove, cinco e tônica. E assim por diante. É fácil de vocês descobrirem, é só tocar os exemplos e observarem, vocês vão notar quais são os graus que foram incluídos. Os acordes semi-diminutos, possibilidades. e o acorde diminuto, uma possibilidade. Do diminuto. escalas pentatônicas. Não seria possível se falar sobre escalas pentatônicas sem antes nos referirmos à música asiática ou oriental. Historicamente, a música chinesa precedeu a música ocidental, a nossa música, e a música grega. A música chinesa é construída sobre as escalas pentatônicas. E na realidade, penta significa, no grego, significa cinco tônicas, cinco notas. Então, a escala pentatônica é uma escala de cinco notas. E qual é a característica dessa escala? Na realidade, a característica é a ausência do trítono. A escala não contém trítono. O trítono saiu fora da escala. E ela, na realidade, é uma escala maior sem o quarto e o sétimo grau. Então, aí nós temos a escala pentatônica, a escala de cinco notas que é a base da música chinesa. Como característica, nós temos a ausência do trítono. E é isso que diferencia a música chinesa da música ocidental, da nossa música. com relação à harmonia, a harmonia da música chinesa é baseada em acordes em quartas, enquanto que a harmonia da música ocidental da nossa música é baseada em terças. Scriabin usou acordes em quartas na música moderna. Então, no jazz, as escalas pentatônicas são mais usadas na execução do blues, tanto em tonalidade maior quanto em tonalidade menor. Quando executando-se um blues de 12 compassos, eu digo 12 compassos, pode ser um absurdo porque todo mundo vai falar, bom, mas blues tem 12 compassos. Não, blues não tem só 12 compassos. O blues tem 8 compassos, o blues tem 16 compassos, o blues tem 24 compassos. Agora, a forma de blues mais usada é a de 12 compassos. Por isso que eu frisei em 12 compassos. Então, você pode usar em cima de um blues tanto maior quanto menor a mesma escala pentatônica sobre todo o blues, sobre os 12 compassos. A mesma escala. Por exemplo, um blues em menor, eu vou só mostrar os acordes de blues em menor. E essa escala pentatônica em geral é uma escala formada uma terça acima da tônica do blues que está sendo executado. Por exemplo, se eu for tocar um blues em dó a escala pentatônica a ser usada é uma escala que começa em mi bemol uma terça acima uma terça maior acima da tônica do blues essa escala ela serviria para todos os acordes do blues em menor indo para o acorde seguinte seguinte eu toquei os acordes da de líbitum o bato à vontade só para mostrar que em cima do esquema harmônico de um blues em tom menor é possível usar-se apenas uma escala existem ainda outras escalas pentatônicas que podem ser usadas com acordes maiores acordes menores acordes dominantes e eu vou dar algumas para vocês veja por exemplo contra os acordes maiores eu posso usar uma escala de dó pentatônica iniciando pela própria tônica posso usar uma escala pentatônica iniciando pelo quinto grau do acorde ou ainda posso usar uma escala pentatônica iniciando-se pelo segundo grau da escala é a sensação de uma dissonância grande mas também com o uso com o tempo o músico se habitua com relação aos acordes menores eu posso usar uma escala de mi bemol pentatônica que inicia-se pela terça menor da escala posso usar uma escala de fá pentatônica e ainda posso usar uma escala de si bemol pentatônica os acordes de dominante três escalas possíveis começando em fá fá pentatônica um pouco dissonante essa escala e uma em si bemol para os acordes semi-diminutos uma escala de lá bemol pentatônica e outra em sol bemol na realidade são escalas um pouco dissonantes para esses acordes mas também não se usa muito contra acordes diminutos escalas pentatônicas e os acordes diminutos constrói-se uma escala pentatônica alterada um tom acima de qualquer nota do acorde diminuto então eu tenho um acorde diminuto do diminuto e eu construí uma escala um tom acima de cada nota desse acorde mas de forma alterada agora em cima da segunda nota agora em cima da terceira nota da quinta diminuta em cima da sétima diminuta então eu vou tocar com um quarteto um disco de playback que tem um guitarrista chamado Jack Peterson um contrabaixista Todd Kuhlman e um baterista Ed Soff a música chama-se Bossa for Cherry então tem solo do guitarrista solo do baixo solo do piano solo do baterista exatamente aquilo que se faz numa sessão de jazz que se faz e se faz o o o o o o o o Tchau, tchau 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 Tchau